Neides, Neides Amigo, né? Eu recebi o precatório da licença-prêmio, né? Recebi também a correção da licença-prêmio e tem outro precatório de correção que eu estou aguardando, já virou, qualquer hora sai. Tanto é que os advogados mandaram tudo em conta corrente, eu nem precisei ir ao banco. A Secretaria de Aposentados não parou. Nós nos reinventamos. Fizemos lives com o objetivo de esclarecer os aposentados sobre a PEC 32, sobre a licença-prêmio. Sim, nós tivemos várias ações de precatórios, de RPV, de PODGIS para aposentados e aposentadas mais idosos. Também tivemos ações aí que já estão tramitando e alguns aposentados e aposentadas já estão tendo esse efeito no seu contra-cheque, que é a HPED e a 15ª ação de cobrança junto à Secretaria de Educação. A Secretaria de Aposentados foi criada em 1992. De lá para cá, nós temos realizado cursos de informática, cursos de formação sindical, hortas em pequenos espaços e ervas medicinais. Temos realizado também feiras culturais e nós temos também o tradicional baile dos aposentados, que eu não poderia deixar de citar aqui, que é uma atividade muito apreciada pela categoria. Também durante esse período de pandemia, nós realizamos curso de formação com os nossos aposentados, foi um curso virtual. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, então apareceu durante a pandemia uma oportunidade de fazer um curso pelo sindicato. E como esse curso tinha muito a ver com a minha área de pesquisa, porque eu aposentei em 2017, já entrei no mestrado, concluí, estou fazendo doutorado. E aí esse curso veio atender as minhas expectativas, porque eu trabalho nessa área de educação em épocas de um governo que prioriza muito a questão neoliberal, priorização da economia em detrimento a questões sociais. E desse curso aí, inclusive, saiu um artigo que eu mandei para a publicação agora. Fizemos também um saber viver em casa, levando música, poesia e alegria para os professores. Depois nós fizemos uma live, Esperançar e Resistir, um concurso de poesia e desenhos para os aposentados, poetizando e desenhando no centenário de Paulo Freire. Então a gente vem se reinventando. E conseguimos, inclusive com os recentes, manter esse contato via as redes do sindicato, como Instagram, Facebook e o site, como também pelo WhatsApp, que foi o contato, a linha direta com os aposentados e aposentadas. Combatendo aí as várias reformas que estão acontecendo, que estavam em curso naquele momento, contra a PEC 32, contra a reforma administrativa e também contra a reforma da Previdência. Desde 30 de junho de 2020, para cá, tivemos vários professores e orientadores aposentando, porque nós tivemos essa grande vitória na Câmara Legislativa, de retirar o regramento da idade da reforma da Previdência, colocado aqui pelo governador Ibanez. Aposentamos o nosso trabalho, mas jamais aposentaremos da luta em defesa da nossa categoria. Ser aposentado não é morrer para a vida. Temos outras metas, outros pratos de vida. Então é ressignificar a vida, não é parar a vida porque aposentou. Eu gostaria de ler aqui uma frase que é do Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. E o nosso lema continuará sempre sendo Aposentados sim e nativos nunca. Aposentados sim e nativos nunca.